Eu sou a Dona Cristina e pego 11 todo dia, viu? Levanto o seto e tomo mesmo café todo dia. Pego 11 às 5 da manhã todo santo dia. A gente é pobre, mas é feliz. Não tem um tostão no bolso, hein? Nem pra comprar uma balinha. Oxi, me empolguei, hein? Já decorei até a cara do motorista, hein? O meme escavo todo santo dia, também. Endoidou, foi? Endoidou.